É, e por aqui também teve bola rolando e bola na rede com a quarta rodada da primeira fase do campeonato matogrossense, hein? E no duelo principal do final de semana, deu Cuiabá contra o Misto, foi no sábado à tarde, na Arena Pantanal, em jogo fraco, tecnicamente, viu? Mas que teve o Dourado na ponta da tabela de classificação. Depois de se classificar para a Copa do Brasil, a segunda fase, ao bater o CSA, o Misto encarou o Cuiabá, o atual campeão. E o Dourado chegou à vitória com um único gol, veja aí, a bola na área, depois do bate e rebate vai sobrar para João Henrique, preste atenção no lance, o cruzamento, e o camisa 16, chuta, rasteiro cruzado no cantinho esquerdo, Vinícius não segurou. João Henrique, o gol da vitória, placar final, magro, Cuiabá 1, Misto 0. Desumano, você fazer uma partida quarta, você terminar 10 horas da noite, o atleta não dormir, vir jogar, não é como desculpa, eles mereceram a vitória, mas a gente, assim, psicologicamente, eu não tive a minha referência técnica, que é o de Nelson, não aguenta, e se eu coloco ele para jogar ali, ia estourar a coxa, o Matheus jogou com o joelho inchado, o Rodrigo Biro jogou também, sentindo, então você vai jogando com a menos, a gente, hoje, não somos um time de Série B, que tem 30 jogadores igual eles têm, a gente vai humildemente tentando, não serve como desculpa, mas perdemos, mérito ao Cuiabá, agora, é, tem uma semana cheia para trabalhar e vir forte contra o Juárez. Muito feliz pelo gol, né, mais feliz ainda pela vitória, a equipe se doou, é os 90 minutos e a gente mereceu essa vitória. Cada jogo tem uma situação, tem uma história, né, o Misto é um time que joga sempre no meio do adversário, é um time difícil, né, e a gente também proporcionou um jogo diferente, né, do jogo que eles tiveram na quarta-feira, então o nosso time estudou a equipe do Misto e a gente teve um bom poder de posse de bola e teve algumas estratégias, né, que a gente elaborou para jogar em cima da estratégia do Misto. E aí